Eu aprendi, quebrei tantas barreiras Mas não tô de brincadeira, eu consegui E agora sou eu que vou sair Direitos são iguais Se já tinha um em casa que era só sua Me fala porque ainda foi procurar na rua Pra mim foi covardia sua Por você engolir tantos sapos Só decepções, totalmente formado em luz de corações Traições não sustentam relações Na vida pode existir milhares Mas eu sou eu Pode até beijar várias bocas Tirar várias roupas, mas não vai ter Na vida pode existir milhares Mas eu sou eu Mas te digo uma Homem não é o que ilude todas Mas o que cuida de uma Olha a pegada diferenciada Direitos são iguais Se já tinha um em casa que era só sua Me fala porque ainda foi procurar na rua Pra mim foi covardia sua Por você engolir tantos sapos Só decepções, totalmente formado em luz de corações Traições não sustentam relações Traições não sustentam relações Na vida pode existir milhares Mas eu sou eu Pode até beijar várias bocas Tirar várias roupas, mas não vai ter Na vida pode existir milhares Mas eu sou eu Mas te digo uma Homem não é o que ilude todas Mas o que cuida de uma Mas o que cuida de uma